Beleza família, bom dia mais uma vez, já estamos ao vivo para mais um jogo aqui do Campeonato Alegriense de Futebol Direto de Xande Alegria, quartas de final da categoria ativa A minha esquerda, a equipe do Grêmio A minha direita, o pé é 40, grande rivalidade entre as duas equipes Vale vaga na semifinal do Campeonato Alegriense pela categoria ativa, o árbitro Luiz Fernando Apita Começa o jogo aqui no Estádio Municipal Em nome da Prefeitura de Xande Alegria Alô meu prefeito Tarcísio Macena Eu vice-prefeito Marcos da Roça Toda a Secretaria de Cultura e Esportes, secretário Majuca Campeonato tem organização da Diretoria de Esportes Os nossos amigos Rodolfo Nascimento, nosso amigo Val, nosso amigo Técio Prefeitura de Xande Alegria, é tempo de fazer muito mais Aqui vem o pé é 40, trabalhando o Grêmio, já rouba essa bola Vem trabalhando ali pelo meio, vai tentando puxar, fazer a virada Para no meio do caminho O pé é 40, recupera é quartas de final, categoria ativa e dominou de Canela Aqui o banco de reservas da equipe do pé é 40, aqui as opções Para o jogo Aí o Grêmio vai sair para o jogo Bola batida lá para o comando de ataque O Bolerão já faz a defesa, já faz a ligação direto aqui para o lateral Vem, vem, puxa Tenta o passe lá na linha de fundo A bola em velocidade, a bola correu demais Dá a marcha para o zagueirão Ele usa o corpo Quem pagou o pato foi a bandeira do escanteio E sai o Grêmio, a bandeira é a chave Solta a bandeira agora de escanteio Aquela ali já chuva A bandeira de escanteio ali chuva Aí o O Gandula mais famoso do campo já botou a bandeira no lugar E o pé é 40 vai tentando sair Tira a zaga lá Vai o Grêmio tentando sair na troca de passe Lá a bola chega pelo lado esquerdo Aí avançando pelo meio Grêmio que Tem uma rivalidade muito grande com a equipe do pé 40 Em virtude do pé 40 já ter sido campeão aqui Enchando de alegria em cima do Grêmio Por isso criou-se toda uma rivalidade Bola aberta aqui pelo lado esquerdo Os poucos nós vamos aí identificando alguns jogadores Troca de passes A bola já chega lá pelo lado direito É categoria ativa aqui em chão de alegria Bola pelo meio Devolveu meio que na fogueira Quase entrega o ouro ali Para na força Acabou saindo Lateral para a equipe do pé 40 Aí o lateral cobrado Bola trabalhada pelo meio Olha o toquinho na frente Vai chegando Avançando o pé 40 Em velocidade Ali para Breca Procura melhor jogado Tapa de qualidade Aberto aqui Vem pelo lado esquerdo Corte por dentro Bola batida para fora Para fora Tiro de meta para a equipe do Grêmio É o campeonato alegriense de futebol É quartas de final Quem perder está fora Hoje vamos conhecer os dois Primeiros dois semifinalistas Agora estamos acompanhando o Grêmio Pé 40 à tarde Tem Olá Online e Alvorada Próximo final de semana Tem as outras duas quartas De final Aqui o Grêmio trabalha Perde na sequência A bola fica de graça Vai Luizinho Vem com ela Velocidade Luizinho Vai encarando a marcação Tenta o toque pelo meio Chega o corte Ele briga ainda pela bola Nada ali Disse o Luiz Fernando Mandou seguir Aí o Grêmio vai sair em velocidade Falta Falta para a equipe do Grêmio Grêmio tem falta Na linha intermediária de ataque Aí vem trabalhando o Grêmio Vem procurando o jogo Tenta essa bola enfiada O corte no meio do caminho Olha lá Pressão em cima da zaga O bate para frente A bola se perde A esmo Volta para a equipe do Pé 40 Tenta o balãozinho 0 a 0 é o jogo Primeiro tempo Campeonato Alegriense 2023 Alô meu prefeito Tarcísio Marcena Aí o Luizinho A bola veio forte demais Quando o Luizinho Foi dominar Acabou saindo Opa Pegou Tabelinha Vem chegando A marcação na frente A bola direto para fora Direto para fora Vem para a frente Vem para a frente Lateral Era cobrada Matata bonita no peito Trabalha a equipe do Pé 40 A bola já chega Procurou o lateral Direito não tinha Ameaçou Agora sim O homem chegou Olhou na frente Pode avançar Chega a marcação Lá dando o tranco Ele faz o giro Volta Está sozinho lá O jogo teve que Teve que recuar Aí o Nado Faz a bola chegar Aqui pelo lado esquerdo Olhou para a área Deu a fatiada Tira a zaga Voltou Dominou Bateu Para fora Tiro de meta Para a equipe do Grêmio Tiro de meta Para a equipe do Grêmio Pegue a bola Viagem Nado Escola de cabeça Bola volta de novo Para o Grêmio Faz o giro Procura com quem jogar Marcação Uma aperta Ele tenta Vem Caiu Alta para o Grêmio Ele cobra atrás O Grêmio Vai trocando Passa A bola Passou por baixo Dos pés Ali do Se recuperou Ele tenta Esticar Essa bola Vai sair O goleirão Da meta Protegeu E ganha A posse de bola Sai jogando aí A equipe A equipe do pé É 40 O lançamento Na frente A linha aberta Chegou Trabalha Outra abertura Aqui pelo lado Esquerro Aí o quique Da bola A bola saiu Pererecando E foi Direto Para fora Aí o Grêmio Lá atrás Trabalhando Lançamento Na frente Corte Feito Volta Em sobra Para o Grêmio O Grêmio Trabalha Agora pelo lado Esquerdo Teve o desvio Lateral Fica ali O bate E rebate Luan Fica com a sobra Ele tenta Finta Para lá Para cá Desequilibra Aí foi agarrado Levou vantagem O árbitro Deu a vantagem Luizinho Olhos nos olhos Vai o Luizinho Toca mais atrás Ainda o pé É 40 Com a posse de bola Vem tentando A jogada Aqui pelo lado Esquerdo Mais uma vez O toque De primeira Forte feito Segue o jogo Disse o Bandeira Tá valendo Foi nada Foi nada Foi nada Caiu de Maduro Disse o O Bandeirinha Mandou seguir 6'40 Já desce mais uma vez Lá pelo lado Direita A bola acabou Escapando Lateral para o Grêmio Bola chega Campo defensivo O Grêmio Fica com a sobra Até agora os goleiros Não trabalharam muito Jogo está muito De intermediária Intermediária Agora sim O Grêmio O Grêmio Vem chegando Tenta a finta Perde Na sequência A sobra Olha a bola Esticada O carrinho Por baixo Sensacional Para fazer o corte É lateral Para a equipe Do Grêmio Aí chega Olha lá o toque Vem trabalhando Essa bola O tapa de primeira Tem condições Dentro da área Vai tentar o chute A bola correu demais É tiro de meta Para a equipe Do PE 40 Aqui nossa guarda Municipal Está aqui presente Oixão de alegria Todo mundo aqui Marcando presença Os amigos da guarda Aqui Meu amigo Regi Comunicador Está aqui também A diretoria de esportes Aqui o Técio Está presente aqui Todo mundo Nesse grande campeonato Alegriense de futebol Bola rolando ali O PE 40 0 a 0 É o primeiro tempo Ô Técio Cadê o carro De sombra Hoje não Está vindo? Ele atrasou hoje Ah Na terra dele Estava chovendo Ah beleza Bola chegada Na frente Vem o Grêmio Aí vem a bola aberta Vai chegando De novo Olha o giro O Luizinho Bota a pressão Bota a pressão Fez a falta Alta Como é que é a pita Como é que é a pita Ele está fazendo o que Ele está fazendo errado Ele ali Epa Misericórdia Vamos embora Para o jogo Vamos para o jogo Bola no ataque O Grêmio chegando A zaga do PE 40 Já faz o corte É o maior campeonato Alegriense Da história Aqui na cidade Ali a proteção Tiro de meta Recupera a posse Recupera a posse de bola Caiu lá o jogador Do Grêmio Só lateral Disse o juiz Ali parece que está bem Vai se levantando O jogador do Grêmio Foi um choque de jogo E vamos seguir Bola fatiada Veio curta Acabou dando certo O Grêmio Fica com a sobra A proteção A proteção Toca atrás Aí tentou Levantamento Lá para o Luan O corte feito Escuta boa Vem o PE 40 Finta sensacional Do lateral Outra finta Que é isso Vai fazendo fila Para todo mundo Linha de fundo Tentou cruzamento Escanteio Não O árbitro Chamou para ele Deu tiro de meta O árbitro Disse É comigo Tiro de meta Bola viaja No comando Tira a zaga Alta De novo Vem poder do Grêmio Outra bola Esticada Tem condições Agora o Grêmio Vem pelo lado esquerdo Pode fazer o levantamento Puxou para a perna direita Olhou para a área Sassaricou De canhota Aí ficou fácil O corte Para a equipe Do PE 40 Vem de novo o Grêmio Ih rapaz Entregaram o ouro Aí o Luan Vem com essa bola Ganha Tempão Jogada Teve top Falta cobrada Invertida aqui Vai chegar aqui Para o Luizinho Dominou o Luizinho Vai bater em cima Da marcação Olha lá Bola no meio da área Tentou ajeitadinha Pode puxar Vai bater Relimpou Falta 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 perigosíssima A favor do PE 40 Tem cheiro de gol Essa bola Falta frontal ali Pode pintar no primeiro gol do jogo O Nado O Nado vem aqui Para conversar alguma coisa Vamos ver quem é que vai para essa cobrança Está ao vivo também Filma aí para o Instagram do time Vamos ver essa cobrança aqui Perigo contra a meta do Grêmio Bola na bola Bateu E vai para fora Ela belisca o travessão E vai para fora Por muito pouco O PE 40 Não abriu para cá Ameaça chover de novo Aí o toque na frente Volta Dividida essa bola O Grêmio Não quer saber de brincadeira Ali o zagueirão Bota para fora Acuado Nesse momento O Grêmio O PE 40 Vem para cima Olha o toque pelo meio Deixadinha Tira a zaga do Grêmio Vai tentar sair o Grêmio Marca forte A equipe do PE 40 Ele acha essa saída aqui Pelo lado direito O Grêmio vem em velocidade Pode armar o lançamento Não tocou pelo meio Outra bola aberta aqui pelo lado Vem chegando o Grêmio Perigosamente encarou No um para um Pedalou para lá Para cá Tentou Aí telegrafou O drible E o lateral faz o corte Ele começa Zera Começa tudo atrás Olha a pressão Do PE 40 Em cima Falta Chão de alegria Meu amor Campeonato Alegriense De futebol O Grêmio bateu rapidinho Olha a enfiada Por trás Da zaga O corte feito Falta de novo O Grêmio Olha a bola na área Tira a defensiva Do PE 40 Essa bola volta Aqui reboteada Tenta o passe Pega de novo Vem O PE 40 O corte feito Para fora Lateral PE 40 No ataque Doisinho tocou pelo meio Vai buscando a melhor jogada Passe lá Infiltração Por trás da zaga Vai Subiu a bandeira Subiu a bandeira Não vale mais nada No ataque da equipe Do PE 40 Aqui já está no campo Com a gente Nosso prefeito Tarcísio Macena Já está marcando Presença ali Cumprimentando os amigos Aqui o prefeito Domingo de futebol Está aqui Abraçando todo mundo Aí o lateral Cobrado Vamos chegando Corta a luz Essa bola vai chegando Deixa ele instalar aí Aí começa rapidamente O PE 40 O tapa pelo meio Vai chegando Vai encarar a marcação Olha faz Opa Tentou a caneta Corte feito Fica O perde ganha O Luan foi até o fim Aí saiu o Grêmio O Nado Bota o corpo na frente O Nado e ganha a bola Aí o lateral Cobrado Luan Deixou Toquezinho Para trás Voltou Perdeu a bola Está valendo tudo Desse juiz Olha a bola aberta Lá para o Luizinho Tocou de primeira Tira a zaga Afasta o perigo Marcação é marco Marcado Ele volta atrás Vem na troca de passe Ô mala Ô mala Ô mala Tira a zaga do Grêmio Mais uma A bola tocada na frente Afasta o perigo Ali reboteada Essa bola Fica com o pé 40 lá Pelo lado direito O Luizinho Vai buscar o jogo O Luizinho Agora está caindo lá Mais pelo lado direito O pé 40 no campo De ataque Buscando o primeiro gol Cacete O árbitro Acabou Viu filho A próxima É cartão Falta A pavor Do pé 40 Olha o levantamento De soco Tira o goleiro Do Grêmio Que a gente vai narrar No carro Entendeu Esse papá falando Recuperação De novo Da equipe E do pé 40 O toque Atrás O Nado Nado Com a bola Tocou na frente Errou o passe Vai sair o Grêmio Contra-ataque Armado O Grêmio Vai tentar Essa bola Ficou fácil A defensiva Doizinho Deu o tapinha Finta bonita Sensacional Joga bonito Joga de terno A equipe Do pé 40 Está faltando O gol Está maduro O Grêmio Está acuado Nesse momento O Grêmio Precisa Sair mais Para o jogo Vem chegando Ali Por bonito Misalim Na linha de fundo Quando ele deu o tapinha A bola acabou saindo Tiro de meta Tiro de meta batido 0 a 0 O primeiro tempo Ele vai tentar Leva a vantagem Nessa bola A bola trabalhada Ali na intermediária Vem Puxa De um lado Para o outro Tentou no meio De três dedos Ele faz o passe É o Grêmio Tentando sair Para o campo De ataque Bola chega A devolução Para lá Para cá Procura com quem jogar Zera Começa tudo atrás Enfiada no comando De ataque Vai sair O goleirão Do pé 40 40 Para ficar Já está presente Aqui com a gente O nosso prefeito Não vai falar o nome Não vai falar o nome de um E o outro Não Lateral A chuva ameaça Aparecer aqui E vai chegando Ali o toque Volta de novo Lateral Lateral Para a equipe Do pé 40 É 0 a 0 Primeiro tempo É quartas De final Categoria ativa Falta Para o Grêmio Muita gente Chegando aqui No estádio municipal Para assistir Esse jogão É o primeiro Semifinalista Que vai ser Vai Sair desse jogo O segundo Sai a tarde Do confronto Olá Online Alvorada É a prefeitura De chão De alegria É tempo De fazer Muito mais Olha o Grêmio Chegando Tentativa Ali no toque No pé de ferro Ele perdeu Lançamento Na frente Vai tentar Botar pressão Uma bola recuada Para o goleiro Do Grêmio Falta de novo O pé 40 Falta Pega mais Uma falta frontal Ali o Luiz Fernando Próxima semana Tem Diego Jaboatão Pedro Maicon E companhia CSA Meu amor Verdade CSA Próximo domingo Em campo Dando um abraço A galera Do CSA Que está na live Acompanhando o jogo Mais uma oportunidade Ali para a equipe Do pé É 40 Esse lateral É bal É o nome dele Dois Não vai bater lá É bal Bal Nado E quem é Juan Está ali Bal Nado Esse lateral É esquerdo O que está perto Da bola ali É Está com o cara Que é ele Que vai para a bola Está autorizado Passou Vai o bal Soltou O goleiro Pegou de novo Depois tu vê Mas a defesa Em dois tempos O goleiro do Grêmio Segue 0x0 Mal arriscou O chute rasteiro E o Grêmio Vai saindo Com a bola Olha a pressão Recuo em cima Do goleirão Goleirão Quase entrega Ali o goleiro do Grêmio Essa daí Foi literalmente No mato Essa bola Lateral Para a equipe Do PE 40 Que bota a pressão Aí o Marco Antônio Recebe de volta Essa bola Ele tenta O tapo O Juan Invadiu a grande área Pode juntar Defendeu O goleiro Salva O zagueiro Sensacional Escanteio Para a equipe Do PE 40 O gol Está maduro Tocida do Grêmio Vamos fazer Oração Vamos fazer Figa aí Mas o gol Do PE 40 Está maduro Pode sair No primeiro gol Do jogo Cobrança Rapidinha Ali do Luizinho Ele recebe Essa bola Luizinho Tentou Levantamento Foi amortecida Essa bola Vai tentar Ligar o contra-ataque O Grêmio Ele vem Velocidade Trabalhando Vai avançando O corte Pelo meio Mas ali O balanço Defensivo Bem O camisa Aí o PE 40 Ele vem Trabalhando Faz abertura Lá com o bal Aí chegando A equipe Do PE 40 Zera tudo E começa lá atrás O meu microfone É sem fio Mas conecta Não Conecta Só no intervalo Do jogo Eu tenho que pegar Ele lá No O Daí É Na energia Não Não Tranquilo Deixa Reggio Faz a abertura Cita as autoridades Aí depois Ele passa pra mim Vamos pro jogo Galera O carro de som Chegou aqui Já já A gente vai pro Ô Reggio Faz a abertura Aí Faz a abertura Aí Cita o prefeito Todo mundo tá junto Aí depois eu pego No segundo tempo No segundo tempo Eu pego ele E instalo aí O que? É Mas não pega não O meu tem que pegar Lá na mesa Vamos pro jogo Grêmio com a posse de bola Aí o chutão pra cima 0 a 0 Olha a abertura Olha a abertura aqui A bola pegou no fazedor de menino O jogo tá parado Procura-se quem vai massagear o rapaz Procura-se o massagista A bola pegou no fazedor de menino Mas parece que ele vai levantando ali Também a comissão Aqui que faz ali de frente Peço E a posse de bola vai ser ali O lateral cobrado pelo Grêmio Olha o levantamento na área O goleirão tentou Já parou Já parou tudo lá E vamos lá pra o Bola pra equipe do P40 E a torcida tá aqui O jogo Informando a você Que o jogo tá quente A torcida tá aqui já Vibrando bastante aqui É o Reginaldo Comunicador aqui da cidade Tudo lindo de Bom Jesus E o jogo tá lindo Vamos embora É que lindo E o jogo lindo Tudo junto Vamos embora Que lindo Que lindo E aí Vamos lá Chega Deixa aí Oi, oi, som Beleza, galera A bola rolando Aqui no primeiro tempo Bala Grêmio Zero Pé 40 Zero Levantamento na área A bola veio por baixo Defendeu o goleiro Do pé 40 É o décimo sexto Campeonato Alegriense De futebol Na realização Aqui da prefeitura É de chão de alegria Alô, meu prefeito Tarcísio Que lindo Meu prefeito Maior investimento Em esportes Da história É de chão de alegria O menino é bom Como diz o meu amigo Reginaldo Olha o pé 40 Chegando lá Desarmado Tira Epa A cabeça, menino Tome Menino M-A-U-T-I-C-O Que domina De bola retada Agora O chapéu é do Palmeiras E a camisa é do Nau Que aí ficou meio interciso Aí chegou Vem o pé 40 De novo Corte pro meio Saiu da marcação Errou a bola Ela foi rolada Luizinho Pra fora O bacana Deu um chute ali Que nem o vento Pegava mais Tiro de meta Pra equipe do Grêmio Zero Para a equipe Do pé 40 Zero Para o Grêmio De bom Jesus Aqui tudo igual Lembrando que vale A primeira vaga Na semifinal Do campeonato Alegriense De futebol Categoria ativa O primeiro Semifinalista Vamos conhecer agora Ao término Dessa partida O segundo A tarde No confronto Entre Alvorada E Olá Online Aqui o pé 40 Começa trabalhando Marco Antônio Domina essa bola Na canhotinha Faz o lançamento Na frente Canholi O Juan Vai tentar invadir A grande era Botou na frente Vai cair Não Levantou Bateu Defende O goleiro do Grêmio Abraçando A toda a diretoria De esportes Aqui em Chão de Alegria Alô Rodolfo Nascimento Meu amigo Cleito Meu amigo Val da sorveteria O sorvete Mais gostoso De Chão de Alegria Se não foi Eu queira E está em promoção Está chovendo O preço baixa Alô Técio Meu diretor forte O Grêmio Vem chegando Aos trancos e barrancos Levou vantagem Na jogada Está aqui O corpo caído No chão Vai bater Meu Jesus Prefeitura De Chão de Alegria É tempo De fazer Muito mais A bola Se perdeu Lá na linha De fundo Mas teve desvio Escanteio Para a equipe Do Grêmio Abraçando O meu amigo Vereador Juca O maior Peladeiro Da história Aqui em Chão de Alegria É três gols Para o Pelada E depois dos três gols Não passa nem vento É cacete O homem é volante De zagueiro Depois dos três gols Ele volta Para a zague Pode vir Grêmio No ataque Olha lá Menino Vamos segurar A peteca Levantamento Na primeira trave Dentor de letra Jogando de zagueiro Vem saindo a equipe Do pé É quarenta A pressão Em cima Pau Nele É falta Contra-ataque Foi matado Ali logo No nascedor E O árbitro Luiz Fernando Pegou a falta E disse É lá atrás Vamos lá Para a cobrança Primeiro ato De espetáculo Aqui O maior campeonato Da história De chão De alegria Que é isso Que lindo Meu prefeito Tarcísio Macena Está aqui Marcando presença Também Abraçando O nosso vice-prefeito Marcos da Roça Aqui o pé Quarenta Trabalha ali Na meiuca de campo Para lá Para cá A bola chega aqui Para o camisa sete Ginga Tem o domínio ali Da bola Abre aqui Para o Marco Antônio Marco Antônio Olhou na frente Procura com quem jogar Deu o totózinho Lá para o Rony Encarou o marcador Deixou para trás Na saudade Vai fazer o levantamento Tocou voltando Olha lá O corta-luz Eita A bola deu no outro Tira a zaga do Grêmio Vai saindo ali Pelo meio Afasta o zagueirão Vai brigar pela bola Sobra lá com o Luizinho Olhou para a área O Luizinho Deu uma fatiada Na entrada Vai sobrar o Juan Dominou Vai bater em cima Da marcação Chegou de novo A equipe do PE40 O Grêmio vai saindo Agora vai tentando Tomar um fôlego Essas palavras carinhosas Que você está escutando Na live É normal É de campo de jogo Vem o Grêmio Trabalhando aqui Pelo meio Olha o giro Pode bater Meu Deus Tiro de meta Para a equipe Essa aí não é Que lindo não Essa daí não Meu Deus Meu Deus Tiro de meta Para a equipe Do PE40 Abração Abraçando o nosso secretário Pajuca Secretário de esportes A bola lançada No comando de ataque Ali Teve o desvio Vai sobrando Na zaga do Grêmio Olha a pressão Opa Driblou o goleiro Que é isso Rapaz Aí o torcedor do Grêmio Não aguenta Tira a zaga Lá de trás Pressiona o PE40 Tentando aí O primeiro gol do jogo Luizinho De cabeça Sobra Vem Vai chegando O Juan estava impedido Ele não tocou Bola volta De novo lá Para o Luizinho O Bal Vai passar Feito uma flecha Pelo lado direito Olhou para a área Deu um tapa Na linha de fundo Fez o break Voltou Fez o giro Bora Eu quero alguém Para jogar Tentou Cortar a luz Luizinho Aí tem falta Falta de ataque Pegou o árbitro Do jogo Está parado Não vale mais nada Campeonato Alegrense De futebol Categoria ativa Já tivemos hoje Logo cedinho Pela categoria Master A classificação Dos canas 2 a 0 Em cima da equipe Do Alvorada Master Classificado Para a grande final Do próximo dia 16 A bola é lá atrás Lá atrás 0 a 0 0 a 0 No primeiro tempo É o primeiro ato De espetáculo O goleirão do Grêmio Vai fazer ali A cobrança Do impedimento Ele bate de perna Direita Essa bola viaja É o Grêmio Que tentando aí Construir alguma Oportunidade de ataque Vamos ver essa chegada Pelo lado esquerdo Totózinho Vai fazer o giro A marcação é forte Em cima lá Para lá Para cá Já roubaram a bola Vai ligar o contra-ataque O pé 40 Vai tentar o lançamento Corta a zaga Olha a sobra Ainda Com o pé 40 Trabalhando pelo bem E a bola Deu nele Volta Sobra de novo Para o Grêmio Vamos botar a pelota Epa Que é isso Que lindo Giro bonito Passe errado Corte feito Briga lá O Luizinho Vai lá atrás Caiu Falta para a equipe Do pé 40 A falta vai ser cobrada ali Pela equipe Do pé 40 Já cobrada Está valendo ali Disse o juiz Vem trabalhando Pelo lado direito Mal Vem com a bola Encarou Cortou pelo meio Tocou mais atrás Olhou para a área Não tinha ninguém Tenta o passo Passa em profundidade E aí deram a bola De graça Para o goleiro do Grêmio Que agradece E sai jogando Aqui pelo lado direito Zero a zero É o placar O Grêmio desce aqui Vai tentar A bola invertida Lá Pelo lado esquerdo Acabou dando certo O corte pelo meio Vai tentar outra finta No pé de ferro Só bola Disse o juiz Vai sair errado Perde a bola Está lá O corpo estendido No chão É muita dor O Grêmio Vai para o ataque Linha de fundo Parou O jogador do Grêmio No chão É dor É dor Não é brincadeira não É mão na cara É mão na perna É dor demais Ele se embola para lá Se embola para cá Epa Expulsou Está expulso Alguém foi expulso ali Fechou o tempo Fechou o tempo ali Alguém disse alguma coisa ali Que o juiz expulsou direto Pois é Está expulso ali O juiz com o cartão vermelho na mão O Nado Foi expulso ali O capitão Tirou até a braçadeira já Aí está Um jogador expulso de cada lado O jogo está parado E o atleta do Grêmio Está no chão Jogo quente Zero a zero O jogo está parado O atleta do Grêmio Está recebendo atendimento O trabalho não para Enchando de alegria Trabalho em todas as áreas Na educação Na saúde Na infraestrutura No esporte da cidade Jogo segue parado O atleta que recebeu atendimento Vai ter que sair de campo Para depois voltar Agora O quarto árbitro Está chamando aqui O árbitro do jogo Vamos ter ali Vamos ver o que aqui Aconteceu E o árbitro Pegou o cartão Está na mão Ânimos exaltados E teve cartão amarelo Ali para alguém No banco de reservas Do Grêmio Cartão amarelo Os ânimos aos poucos Vão se acalmando E a posse de bola Já foi devolvida Para o Grêmio Jogo reiniciado Vamos ver como as equipes Se comportam O levantamento Vem forte demais Para ninguém Direto para fora É tiro de meta Para a equipe do Pé 40 Agora São dez homens Para cada lado Tivemos duas expulsões E a equipe do Pé 40 E a equipe do Pé 40 Vai cobrar o tiro de meta É tempo de fazer muito mais É tempo de fazer muito mais Cadê você Reginald Grande comunicador Venha para cá Venha para cá Venha para cá meu velho Fazer um intervalo com a gente Vamos junto Ita Luiz Fernando Quando a bola rola no segundo tempo Galera Me dê aqui Meu amigo Regi Começa as emoções do segundo tempo Opa Agora sim No carro de som aqui Começa as emoções do segundo tempo Família Zero para a equipe do Pé 40 Zero para a equipe do Grêmio Que bola para o Rui Ele deu um tapa na frente E chega a zaga Para cortar Após esse intervalo aqui Intervalo do jogo Foi? Ah beleza Vai chegando o Grêmio aqui Pelo lado esquerdo Tenta um passe Ali na entrada da grande área O corte feito Aí o chute na frente Corta de novo aqui A zaga do Grêmio Fica a disputa de bola Lembrando que agora São dez homens para cada lado Foram duas expulsões No primeiro tempo Uma para cada lado Vem o Grêmio tentando Sair para o jogo O Luizinho vai lá Dar o combate Vai saindo nessa bola O Grêmio tem falta Já cobrada Tem pressa O Grêmio parece que vem Com outra postura Para o segundo tempo O puxão de orelha Foi grande O Grêmio vem trabalhando Volta mais atrás Aqui o camisa 11 Olhou para a área Pode arriscar Não Fez o break Passa essa bola Aqui para o lateral Aí o juiz Para o jogo Porque alguém Está sentindo ali E é do Grêmio Mão no tornozelo Jogo parado Jogo está parado Está sentindo ali O atleta do Grêmio O juiz está dizendo Que não precisa O atendimento Não precisa Acho que ele pisou ali De mau jeito Mas parece estar bem Graças a Deus O importante é que É a integridade física Dos atletas Todo mundo é pai de família Todo mundo tem que estar bem Na segunda-feira Para trabalhar Jogo reiniciado O Grêmio com a bola Trabalhando Vem de pé em pé Vai chegando Camisa 5 Está aberta A zaga do pé 40 Bola aberta aqui Pelo lado esquerdo O gingou Sassaricô Tocou mais atrás Olha o levantamento Na área Tira a zaga Voltou para o Grêmio Batou no peito Bateu Tapa do goleiro Para botar para escanteio Sensacional A defesa do goleiro Do pé 40 Como um gato Angorá Ele deu um tapa Botou para escanteio Estava um pouquinho adiantado Oi Desculpa aí professor Grêmio na bola Da esquerda Para a direita Tira o esquinado O Luiz Fernando Vai lá Vai Vai Ajeita a bola Direito aí Vai Isso Obrigado Vamos para a cobrança Agora do esquinado É o Grêmio Agora no ataque Perna direita Bola vem Aberta Segunda Trava E o toque de cabeça Voltando Tira a zaga Do pé 40 Vai tentar ligar Esse contra-ataque O Luizinho Bate para lá Briga para cá Vem o Luizinho Epa Que lindo Vinta bonita Do Luizinho Tentou o parcelo E subiu A bandeira Tá impedido O ataque Da equipe Do pé 40 Não vale mais nada Abraçando A nossa diretoria De esporte Está aqui O Rodolfo Nascimento Coringa Tá meu amigo Cleiton Homem das anotações Aqui na diretoria Meu amigo Val O homem Da sorveteria Tá Tá na promoção Um sorvete E o meu amigo Técio A diretoria Tá completa Aqui Cuidando Do esporte Da cidade Mais um grande Campeonato 16º Campeonato Alegre Ense de futebol Aqui tem mais uma falta O Bal Olhou feio Bacana Aqui é pra jogar futebol Falta anotada Para favor da equipe Do pé 40 0 a 0 É o placar Lembrando que se tiver empate É pênaltis Não é isso Técio Empate Teremos pênaltis Pra decidir a vaga Pra semifinal Aí o Bal Dá um tapinha A bola viaja lá No comando de ataque Aqui pelo lado direito No trabalho do pivô Toque de primeira Vai tentando chegar O pé 40 Corta o Grêmio Agora tem mais espaço Tem um homem a menos Pra cada lado Quem que correr mais? Grêmio vem Avançando Mais uma vez A bola tocada ali É o Grêmio Descendo pelo lado direito Tem ali um desvio Ganhou o lateral Ganhou o lateral Lateral cobrado Outro corte pra fora É outro lateral Oi Meu amigo Val Da oficina Aquele abraço Tamo junto Tiver seu carro Quebrado Leve lá Desconto 10% Olha lá Lateral cobrado Chega o corte Da zaga do pé 40 Não fui eu Que disse Pensando em velocidade O pé 40 Tem ninguém O pé 40 Tá acuado Nesse início De segundo tempo O Grêmio Vem pra cima Tem ninguém No ataque Do pé 40 O Grêmio Vem de novo Parece que não Voltou bem O pé 40 O levantamento Fechado De soco Tira o goleiro Bola venenosa O vento Tá forte aqui E o pé 40 Vamos ver se volta Pro jogo Olha a bobeira Perdeu a bola O que é que eu tô dizendo Vem de novo O Grêmio Ajeitou Vai bater Travada essa bola Fica com o goleirão Vai sair lá O doisinho Tem dois Do pé 40 Tem seis Do Grêmio Olha lá Perdeu a bola A sobra ainda Do pé 40 Volta de novo Ruizinho Vai tentar virar o jogo Chega aqui pro bal Vem o bal Olhou Vai bater Cruzado em cima Da marcação Vai tentando sair Mais uma vez O Grêmio aqui Pelo meio de campo Olha que espaço Tem ali Tentou a fim Tá o corte feito E agora hein E agora hein Aí o Luizinho se projetou Mais um corte feito A bola fica no pé De ganha Dos dois lados Vamos colocar a pelota No chão Pra trocar Passes Lançamento Nas costas Da zaga O goleirão Soltou Catou No achonado Olha lá Bateu Salva De novo Sensacional A recuperação A recuperação do goleiro A bola molhada Quando ele pegou Ela escapou Mas voltou E consertou ali Vai saindo de novo A equipe do Pé 40 0 a 0 é o placar Abraçando o nosso amigo Prefeito Tacísio Macena Marcando presença Aqui no nosso campo Municipal O Pé 40 Vai saindo agora Pelo lado esquerdo Olhou Vai ameaçar o lançamento Em profundidade Pra ninguém Fica Inteira a bola Lá na defensiva Do Grêmio 0 a 0 É o placar No segundo tempo Aí o lançamento Outra bola lançada Tá valendo O Grêmio no ataque Camisa 9 Chegou lá O centro avante Deu a fatiada Fechada Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É do Grêmio Cruzamento Da direita Pra esquerda O atleta do Grêmio Tá caído lá Alô comissão técnica O atleta Tá caído Lá do Grêmio No cruzamento Ele foi Pra dividida Conseguiu tocar Pro gol E a bola Foi pro fundo Da rede Tá aberto O placar Atenção Luiz Fernando Vai mexer Vai sair O camisa 7 É isso Camisa 7 Do PE40 Para a entrada Do 14 Vai mexer A equipe Do PE40 Tem uma preocupação Lá com o atleta Do Grêmio O árbitro Tá lá acompanhando Mas o fato É que o Grêmio Abre o placar Um para o Grêmio Zero Para a equipe Do PE40 Gol contra Ele informou lá Chega aqui também A informação Que o gol Foi contra Na verdade Do camisa 2 Aqui do mal A bola bateu nele Entrou na dividida Tocou por último nele E foi pro fundo Da rede A informação Já chegou aqui Gol contra Um para o Grêmio Zero Para a equipe Do PE40 Agora o jogo Promete É o campeonato Alegriense De futebol É a categoria Ativa Quartas de final Vale a vaga Na semifinal Vale a vaga na semifinal Aqui o PE40 Tenta lançamento Na entrada Da grande área Lá na quina Vai tentar A jogada Perdeu a bola Vai bater Vai bater Vai bater Para a frente A zaga Do Grêmio Aqui autorizado O retorno Do atacante Do Grêmio Que estava lá Na disputa 1 a 0 É o placar Aí o lateral Cobrado É o Grêmio Acabou perdendo A bola Fazendo a falta E agora Já cobrada Pela equipe Do PE40 Que tem pressa Vai sair agora Para o jogo Para tentar o gol De empate A bola chega Aqui para o bal Ele domina Ele vai avançando Dribla a poça d'água Toca mais atrás O 14 Que acabou de entrar Aí O passe Foi forte demais Bola fora Momento De instabilidade Para a equipe Do PE40 Do Grêmio Vence por uma 0 Aí sai trabalhando A bola escapou De novo Volta aqui Para o PE40 Ele limpa o lance Zera tudo Deixa aqui Para o bal Ele vai na força Corta bonito Para o meio Driblou o segundo Vai tocando É o PE40 Tentando aí Chegar no ataque Para empatar o jogo Vai avançando o Marcos Lá com Antônio Olhou para a área Vai fazer o levantamento A bola vem Luizinho desviou Tinha a zaga A sobra do Grêmio Vai saindo lá Vai tentar armar O contra-ataque O Grêmio em velocidade Já foi desarmado Já vem de novo O PE40 Quer um empate O PE40 O Luizinho Ele parte para cima Corta por dentro O Luizinho Cruzamento Faz a defesa O goleiro Faz a defesa O goleiro do Grêmio Ele tenta fazer a ligação Chega aqui a bola Pelo lado Olha a marcação Como aperta Olha a marcação Como aperta Recuperação Para o PE40 Val Pouco na frente Vem buscar no jogo Bola fora Aí a cobrança A tarde Teremos mais um jogo Olá online Contra a equipe do Alvorada Valendo mais uma vaga Na semifinal Vamos ver esse levantamento Outra bola na área Fechada Passa sobre a meta É posse de bola Para o Grêmio Que não tem pressa Alô meu amigo Vereador Juca Vereador Juca Aqui acompanhando Vereador atuante Aqui em Xande Alegria Trabalhando em todas as áreas Do esporte Sempre se destacando E nas peladas De final de semana O homem Tira onda Já está sendo cogitado Para jogar um para um Olha o levantamento Tira a zaga Do PE40 Briga essa bola Está disputa Afasta a zaga Volta de novo A sobra é Do Grêmio Tenta ali O toquinho Volta Perde e ganha Vamos ver quem é Que vai ficar com a bola Aqui um ganha a bola Dá um passe errado Para o outro E agora está com o Grêmio Passe aberto Lá pelo lado direito Pode ameaçar O cruzamento Fechado Na área Fica com o goleirão Ele sai rápido Aqui essa bola E não deu né Aí acabou ali Se precipitando o goleirão Na intenção de sair rápido Acabou colocando Muita força na bola É lateral Para a equipe do Grêmio É a prefeitura De chão de alegria É tempo De fazer muito mais Abraçando mais uma vez Nosso prefeito Tarsísio Marcena Nosso vice Marcos da Roça Aqui o Grêmio Briga A recuperação É do bal Ele bate de perna Canhota A bola viaja Tentou Luizinho Deu totazinho na frente A caneleira ficou Vem o João Corte para fora É lateral Para a equipe do PE40 Caneleira perdida No meio do gramado Vai saindo Olha a travada Tira Falta Jogo perigoso A falta é para o Grêmio Abraçando a todas As secretarias Municipais Aqui em chão de alegria Trabalhando nesse Grande campeonato O maior campeonato Da história da cidade Mais um campeonato Alegriência O décimo sexto Categoria Master Categoria ativa A tarde Mais um grande jogo Vamos ver o Grêmio Bate essa bola Comando de ataque Lá o desvio de cabeça Direto para fora Tiro de meta Para a equipe Do PE40 Já cobrado O tempo passa O PE40 Busca o gol de empate O Grêmio Está indo para a semifinal Tem muito jogo Pela frente Olha o toque Atrás Sentiu um pouco O gol A equipe do PE40 Vem trabalhando aqui Pelo lado direito Totózinho Na frente Vem buscar Voando Cavadinha Bonito O bal Vai invadir A grande área Deu toque de cabeça Penalti Penalidade máxima A favor da equipe Do PE40 Penalte anotado Penalte anotado Em cima do bal Lateral Camisa Número 2 No momento Ali da triangulação O bal Em velocidade Foi calçado E o Luiz Fernando Apontou Para a marca Da cal Autoriza Luiz Fernando Partiu Para a bola Apontou Atirou Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É do PE40 Para a festa Da torcida Do PE40 Que faz a festa Aqui no estádio Empata Do jogo De penalti Um para a equipe Do PE40 Um para a equipe Do Greco Oi? Tudo igual O PE40 Consegue No penalti Um empate Para o jogo É o campeonato Alegrense De futebol Valor Meu prefeito O Tarcísio Na cena É a emoção Do esporte Tomando conta Em chão De alegria O Grêmio Tem falta Já no ataque Lembrando Que esse placar Dá penaltis Já estou agradecendo Aqui meu amigo Regis Vinha para cá Senão a gente vai Atrapalhar O nosso assistente Aqui Nosso Reginaldo Está aqui Com a sombrinha Aberta Para proteger A gente Proteger a câmera Oi? Parou Parou Obrigado Você já foi Atenção Luiz Fernando Substituição Vai sair o camisa 10 Do PE40 Vai sair o camisa 10 Do PE40 Para a entrada Do 17 Valeu moral Tamo junto Saindo o camisa 10 Entrando o 17 O PE40 Vai explorar O ataque Muda do meio Para frente Vamos ver Essa jogada Agora do Grêmio Autorizada A cobrança Da falta Ela vem por baixo Cata firme O goleiro 1 a 1 É o placar No segundo tempo Campeonato Alegriência De futebol Alô meu secretário Bajuca Bajuca móveis Que lindo Móveis de qualidade O que lindo Vai fazer uma visita lá Viu vereador Vamos ver se ele Passa ela pelo menos No cartão em 10 vezes Porque a situação Está fácil não Meu secretário Bajuca Me ajude Vem descendo aqui O alvo Ele vem na velocidade Vem na linha de fundo Botou na frente do bal Vai fazer o cruzamento Voltando Para fora O totózinho Antes do goleiro do Grêmio Mas a bola foi para fora Tiro de meta Para o Grêmio Ô Cleito Esse 17 Quem entrou Qual é o nome dele? Tu viu aí? Tiro de meta Lá para o goleirão Do Grêmio Ele deixa o zagueirão Para fazer a cobrança A bola viaja Olha o toque de cabeça Afasta a zaga Cleibson 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 Beleza Aqui o bal Se esforça Evita a saída Ele vem trabalhando Pelo meio O pé 40 Se anima Depois do Ih rapaz Entregou a bola Aí o Grêmio Vai saindo Só para a gente Lateral cobrado Segue o jogo O Grêmio Vai para o ataque Afasta o perigo Lembrando que saiu Camisa 10 E entrou Cleibson Camisa 17 Na equipe do pé 40 O Grêmio Vem para o ataque Olha lá O corte por baixo Limpo na bola Volta aí do Grêmio Outra Agora tem falta Falta para o Grêmio É perigosa Falta perigosa Ali pelo lado direito Há uns 10 8 Passos Da grande área Ali é bom Para quem bate De pé na canhota Mandando um abraço Aos amigos Vereadores Aqui Em chão de alegria Mandando um abraço Aos amigos Vereadores Ao doutor Ricardo Ao irmão Jorge Itamacena Ao Neco Também ao Bruno Ribeiro Os vereadores Presente Oi Vai ter substituição Já já Agora ou depois da falta Depois da falta Depois da falta Depois da falta O Grêmio Vai mexer Vamos para a cobrança É perigosa Contra a equipe do pé 40 Autoriza Luiz Fernando Autorizado Bateu Na rede Pelo lado de fora Teve desvio É escanteio Atenção Luiz Fernando Substituição Sai o 14 e o 6 Sai o 14 e o 6 Do Grêmio Depois Vai ser depois Beleza Depois do escanteio Depois do escanteio Ok Esquinado da direita Para a esquerda Levantamento fechado De soco Tira o goleiro A sobra ainda é do Grêmio Ele volta Começa tudo aqui Vai tentar a inversão De novo lá pelo lado direito O Grêmio no ataque Puxou pelo meio Para fora Que bola perigosa Agora vamos a substituição Sai o camisa 6 E o 14 do Grêmio Vai entrar aqui O camisa 16 E o 13 Duas modificações Na equipe do Grêmio 1x1 é o placar É o segundo tempo Se permanecer empatado Teremos pênaltis Aí é na marca da Cal O pé 40 Tenta ali a ligação Corte feito Chão de alegria Meu amor Grêmio vem trabalhando Grêmio Bom Jesus Aí perdeu a bola Sobra É para o pé 40 Ele vem avançando Em velocidade A caneleira voou de novo Ele passa pela bola Ali tem condições Tinta zaga Foi esperto o Gleibson É para sair da bola Se ele toca na bola Está bem pedido Pé 40 no ataque Querendo o gol Da virada O Bal Vai chegando lá Para a cobrança Do arremesso manual Procura com quem jogar Vai tentar lá Um corte Por baixo Volta Vai sair o Grêmio Está aberta A zaga do pé 40 Contra-ataque Em alta velocidade Ele passou pelo meio Passou errado Aí facilitou O corte do pé 40 Da zaga Tira a bola para fora O lateral vai ser cobrado Agora é o Grêmio Que está no ataque Lateral cobrado Aí tenta o passe Ali vem pela entrada Da grande área Teve o desvio A sobra de bola Fica fácil Com o goleirão Do pé 40 1 a 1 É o placar No segundo tempo Já já O pé 40 Vai mexer de novo Olha o toque Pelo meio Triangulação Sensacional O Bal Vem aqui Com essa bola dominada Aí o Bal O toque pelo meio Falta Atenção Luiz Fernando Substituição Sai quem? Sai o camisa 11 Da equipe Do pé 40 Para a entrada Do camisa 20 Vai entrar o Daniel No jogo Camisa 11 Vai saindo cansado Cadê a caneleira? Pegou a caneleira? O Daniel Vai entrar no jogo O Daniel O Daniel O Luan sai cansado E o Daniel Entra no jogo Bal na cobrança Partiu para a bola Bal Saiu Olha lá Jogada ensaiada Lançamento na linha De fundo Corte para fora Escanteio Escanteio Para a equipe Do pé 40 Manda Mandando um abraço Especial A todas as secretarias Municipais A nossa guarda Municipal Que está aqui presente Trabalhando Desde as primeiras horas Vai permanecer Com a gente aqui Fazendo a cobertura De mais uma grande Rodada Do campeonato Alegriense De futebol Nosso agradecimento A guarda municipal Aqui de chão De alegria Olha a batida De pé na direita Vem por baixo Corte feito Serviu como ensaio Outro escanteio Mais um escanteio Para a equipe Do pé 40 Equipe do pé 40 Que é o gol Da virada Abraçando O meu amigo Marcos da Roça Vice-prefeito Aqui em chão De alegria Olha o levantamento Na primeira trave Tira a marcação Rebote Tentou o bal Volta Gleibson Pro bal de novo Puxou Pernacanhol Prefeitura De chão De alegria É tempo De fazer Muito mais Está chegando Aí No segundo Semestre Mais um Grande campeonato De futsal Não é isso Técio Grande campeonato De futsal Grandes estrelas Grandes jogadores Aguarde Secretaria De esporte Junto com a diretoria Está preparando Mais um Grande campeonato De futsal O bicho Vai pegar Estou sabendo Vai ter até X1 De abertura Junca E vamos embora Corte na frente Volta Tira a zaga Do pé 40 A sobra Vai ser aqui De novo Pro Grêmio Olha a bola Trabalhada Escorregou Se equilibrou De três dedos Na área E o corte Deu corte feito Escanteio Para o Grêmio Escanteio Agora Para o Grêmio Grêmio Foi Numa jogada Assim Levantamento Na área Que nasceu O gol Do Grêmio Toda atenção Agora ali Com a rapaziada Do pé 40 Grêmio No ataque Perna Direita Levantamento Na área De soco Tira o goleiro Deu soco Na bola Na cabeça Do bacana Ali Foi soco Ali Outro escanteio Mais um escanteio Aqui da esquerda Para a direita É o Grêmio De Bom Jesus No ataque Vai fazer a cobrança De novo A bola Vem aberta Na segunda Trave Toque Para o meio Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe Do pé 40 Esse placar Leva a decisão Para os Pênaltis Se permanecer Empatado Teremos Pênaltis Mas as equipes Querem o jogo Querem o gol Ai o Luizinho Tentou a inversão Foi curta a bola Volta de novo O Grêmio Vai tentar Sair para o jogo É o campeonato Alegrense De futebol Vai acelerando Vai avançando Fez a finta Tentou o passe Caiu Falta Falta Anotada Falta Anotada A favor A favor Do Grêmio Ali Na intermediária Um pouquinho mais Para o lado esquerdo Vamos ver Essa cobrança Do Grêmio Parece que vai Bater direto Um Um Dois Tem três Na barreira Autorizada A cobrança Partiu Bateu Para fora Tiro de meta Para a equipe Do BE40 O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro vai lá Vai ajeitar Para a cobrança E o capitão Vai bater Já cobrou ali Rapidinho O goleiro O Grêmio Vai apertar Lá a saída Ele faz o lançamento Essa bola Vai correr demais Saiu Bandeirinha aqui Falou que saiu Lateral para o Grêmio Começa aqui atrás O Grêmio Vai tentar sair O lançamento Ou por trás Da zaga Foi forte demais A bola É tiro de meta Para o BE40 Estamos nos aproximando Da reta final Do jogo Grêmio Tenta ali O corte Volta A equipe Do PE40 De novo Aí saindo Com essa bola Ali o Grêmio Vai tentando No lançamento Para o comando De ataque O desvio De cabeça Perigosa Chegada Do Grêmio Dominou Tentou lançar Tinta O zagueirão Do PE40 Aí quando passa Não passou Para ninguém A sobra É do Grêmio Vem de novo Tem espaço O Grêmio Para jogar Olha o toque Pelo meio Tabelinha bonita Tentou Chega O desarme Vai saindo Vai saindo Que lindo Finta bonita Caiu Falta Cartão Amarelo Falta E cartão Amarelo Vai sair O Bal Vem com essa bola Dominada Ele corta Por dentro Ainda Nada A sobra É do Grêmio O jogo É lá e cá O Grêmio Vai saindo Lá pelo lado Direito Para Faz o break Procura com quem Jogar A marcação Aperta É o Grêmio Tabelando Tentando a jogada Aí a bola Batida Para frente Vai o Gleibson Para cima Da zaga Vai botando Pressão Ali Sai jogando O Grêmio Lateral Aí o toque Na frente Olha o corte Pelo meio Falta Falta Anotada A favor Do Grêmio É o segundo Tempo Vem o Grêmio Aqui pelo lado Esquerdo Balança Saçarica Para lá Para cá Tenta o corte Por dentro Deixou o zagueiro No chão Tenta a fita Afasta Zaga É lateral Para o Grêmio Parou lá O juiz Está caído O jogador Do pé É 40 Está sentindo Ali Camisa 14 O autor Do gol Ele bateu O pênalti Não Quero água Não Pode levar É jogo Exatamente Lateral Tem cartão Amarelo Para o goleiro Cartão Amarelo Para o goleiro Do pé É 40 Aí o lateral Cobrado Volta De novo Aí tem Tá finta Bonita Tocou Mais atrás Fechadinho O pé É 40 Ele tentou Levantamento Prefeitura Deixando de alegria É tempo De fazer Muito mal Vamos dar um abraço Especial A equipe Aqui do Serviço De atendimento Móvel De urgência O SAMU Pessoal do SAMU A equipe Está presente Aquele abraço Obrigado Por estar dando Essa força Esse apoio Ao campeonato Alegriense De futebol Todos os amigos A equipe do SAMU Presente Aqui no estádio Ih rapaz Saiu errado ali O jogador do Grêmio A sobra É do pé É 40 Vamos ver se acerta Agora para ligar Esse ataque Vem Saçarica Briga Volta mais atrás Aí o Daniel Daniel Fez a abertura Aqui para o Bal Bal vem com a bola Dominada Aí o Bal Corta por dentro Deixou na saudade Vem o Bal Ainda com a bola O Bal Aí toca mais atrás Botou o Clariô Vai bater Na mão Do goleiro do Grêmio Vai acabar o jogo Olha lá O lançamento Direto de goleiro Para goleiro Se terminar Empatado Teremos pênaltis O goleiro do pé É 40 Está segurando a bola Olha lá Faz a graça Agora pega Vai bater para frente Bola viaja Olha o toque Lá em cima Volta de novo O desvio Vai brigar A sobra aqui do Bal Aí a bola saiu Bola saiu Lateral para o Grêmio Volta de novo ali Vai esperar a passagem Ele toca mais atrás Aperta a equipe do pé Volta de novo Começa atrás O toque atrás Olha a virada errada Lá vai o Luizinho Tentar pegar essa bola Aí fica o Grêmio Só que toque errado Vem o Luizinho Passa pelo meio Pé 40 Vai avançando Olha a bola por trás Subiu a bandeira Subiu a bandeira Não vale mais nada Está parado o ataque A bola é do Grêmio Fala do Daniel Meu paredão Aquele abraço Bola batida para frente No ataque do Grêmio Escora aqui A equipe do pé É 40 Vem de novo Com a bola dominada Olha a inversão Aqui pelo lado direito Vem o Bal Aí o Bal Foi dos pés dele Que nasceu a jogada Do pênalti Ele toca para o Daniel Tenta na frente Caneta sensacional Vem o Daniel Tocou na frente Dentro da área Afasta a zaga do Grêmio Que linda jogada Do Daniel Olha vai para a cobrança Ele cobra aqui atrás Começa a equipe do pé É 40 Lançamento O Cleibson Brigou por essa bola Segue o jogo Disse o Aí ou sai Um errado Volta O briga Indo o Grêmio O Bal Tenta recupera Olha o Cleibson Tocou De novo Fica ao pé De ganha Lá com o Antônio Vai fazer o levantamento Na área Essa bola vai passar O assistente Está ajudando o juiz E a bola é do Grêmio Teve um lance ali De ataque ali Mas não vale mais nada O Grêmio já sai para o jogo Grêmio pelo lado direito Passa essa bola Luiz Fernando Faz o malabarismo Vem o Grêmio Tenta o passe Interceptado Vem o pé É 40 Vem tentando sair A bola acaba escapando O corte por baixo É lateral Aí o lateral cobrado A bola chega no Daniel Ele zera Começa aqui atrás Bal Tenta o toque na frente O Luizinho aparece Vai de longe O Luizinho A bola ganhou um efeito Faz a defesa O goleiro Mola batida na frente Aí o toque de cabeça Para trás O goleiro adiantou Que é isso Mandou seguir Tá sentindo lá O goleiro caindo O goleiro acabou soltando ali A bola Foi para a dividida Mas o árbitro Diz que ele tocou na bola O jogador do Grêmio Está no chão O goleiro também E o jogo parado Parece que está tudo bem O goleiro já levantou O atleta do Grêmio também Vamos ter aí o jogo sendo reiniciado Só aproveita para tomar uma água aqui O árbitro vai chegar aqui agora Vai pedir a bola Devolveu a posse de bola Para a equipe do PE40 Fez o procedimento Arbitragem Posse de bola devolvida O PE40 Faz a inversão Lá pelo lado esquerdo Vai tentando Mais uma chegada Pelo meio Ali a troca de passe Olha por cima Afasta a zaga do Grêmio Volta de novo Vai tentou Passa e o Luizinho Interceptado Acabou Final de jogo Galera Um para a equipe do Grêmio Gol contra do Bal Um para a equipe Do PE40 Não Deixa só a turma dele Vamos ter Pênaltis Oi Vamos ter uma paradinha de 5 minutos Para descansar e depois os pênaltis Técio naquela trave lá A cobrança Ao ar que vai descrever Beleza É tempo É tempo para o meu amigo Reginaldo Que está ali a foco orado Fazendo exercício Reginaldo é o cara que caminha todos os dias Faz as suas carreiras Seus exercícios matinais Ele deu agora Vocês não viram Mas ele deu 37 agachadas ali Na boa Está inteiro Reginaldo Está novo Viu o resultado Gostei Valeu Que lindo É então Nos intervalos Daqui a pouquinho Vamos aí A disputa dos pênaltis Com quem levar vantagem Será aí o vencedor Com certeza Na grande disputa É o parceiro que dá O Rodeu Flecha Está por aqui Técio também está por aqui Treito Valda Sobretaria Essa é a bancada Aqui No grande jogo Que está acontecendo aqui No estádio da Doralice É isso galera Vamos ter pênaltis Para a gente ver Quem é que vai E que lindo Está aqui fazendo a cobertura Fazendo essa transmissão Maravilhosamente aí Você aí que está em casa Na grande expectativa Vem pelo Instagram Na redes sociais Assistindo aí Esse jogo Maravilhosamente É o décimo sexto Campeonato Municipal De futebol de campo Ao EP40 Aquele abraço Pessoal do P40 Pessoal do P40 Segur 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 As assistentes do Sambu Vai fazer aqui O socorro Do atleta aqui Que está em campo E aqui mandando um forte abraço A toda a equipe Do P40 A equipe Campeonato Está aí na grande disputa Pra ser o mesmo Salve Esse objetivo Da guarda municipal Estava bem Até agora Mas não bateu O pão nervoso Mas Aqui o pessoal do Sambu Vai entrando Para realizar o atendimento Lá ao atleta Vamos chegar mais um pouquinho Perto Aqui a gente está chegando Perto do atleta Parece que está tudo bem Com ele Ele está ali Com a respiração Mais ofegante É o atleta do P40 Que está ali no chão Está recebendo o atendimento Ali do Sambu É emoção também Né galera Decisão Para o pênaltis É emoção Para não ser nada grave É emoção Aqui continua recebendo O atendimento O atleta do P40 Como se estivesse faltando A ali Para o atleta E nesse momento Ele está recebendo Ali o procedimento O pessoal do Sambu Recebendo o atendimento Aqui o atleta Foi pancada Foi uma bolada A bolada foi E levou Parece que foi no primeiro tempo Foi no primeiro tempo Essa bolada O atleta está recebendo ali Está bem Na maca Pessoal do Sambu Fazendo o procedimento Aqui O atleta está bem Está consciente Foi uma bolada Que ele levou ali No primeiro tempo O pessoal está falando É o Marco Antônio Exatamente Obrigado aí O pessoal vai fazer o procedimento Mas o atleta está bem Fique registrado Que está bem Aqui Deixa eu chegar Nessa máquina Aqui Esse grande paredão Do Grêmio Agora Quis o destino Minha fera Que fosse com vocês Os goleiros E aí Preparado? Preparado aí Vamos lá Vamos buscar a classificação Foi um pouco difícil Mas vai aí Vamos pegar Vamos ver aqui E sei o que Deus quiser Valeu Show de bola Valeu Grêmio Goleirão do Grêmio Agora é aquele momento Que quem está melhor Bate, né E aí Vai bater também? É certo Certo que é gol Aí está certo Show de bola Beleza, galera Vamos lá Vamos para a cobrança Do pênalti O atleta vai saindo aqui agora Fazendo aí o procedimento E Alvorada A tarde O online E Alvorada Que lindo Já está retornando Por aqui Está saindo aqui O atleta está saindo aqui Sendo atendido aqui Pela equipe do Sambon O atleta aqui Do PE40 Já foi atendido aqui Pela equipe do Sambon Que lindo Já está voltando aqui O pessoal já está Tudo se organizando A equipe de arbitragem Já está se organizando Por aí Os atletas também Se posicionando Para daqui a pouquinho Começar aí As batidas De bem-vindas A decisão É nóis E aí Vamos lá Que lindo É para você A partir de agora Valeu meu amigo Regi Dá para chegar lá Não O fio não dá para chegar não Mas fica melhor É Então vou deixar Chega até lá O cabo até próximo ali Mas tu fica na grande ali Pode ser Mas o fio não chega lá O fio só chega Olha o pé aí Olha o pé Vem né Vamos ver onde é que o fio chega aqui Para a gente ver essa decisão De pênaltis Até onde chega Tá bom Vamos embora Tá Vamos embora aqui Oi 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 Beleza Lembrando que o atleta Que recebeu o atendimento É o Marco Antônio Ele está bem Está recebendo os procedimentos Ali pelo SAMU Agora na decisão Dos pênaltis Primeiro vai começar Cobrando a equipe do Grêmio Goleiro Bebeto no gol Cinco cobranças Para cada lado Vamos lá Vamos andar mais um pouquinho Vamos andar mais um pouquinho Vamos lá Vamos andando Oi Oi Pronto Parou Pronto Valeu Juca Show de bola galera Vamos ter a decisão Na marca da Cal Para ver quem avança A semifinal Grêmio Ou P.E. 40 Primeira cobrança do Grêmio Bebeto no gol Ele balança para os lados Autorizado Partiu para a bola Apontou Atirou Que lindo Que lindo Grêmio 1x0 Agora Primeira cobrança Do P.E. 40 Luizinho na bola Goleiro Tassinho Vai no centro do gol Vai ali na marca do pênalti O Tassinho E o Luizinho está lá O Tassinho dá aquela palavra De incentivo Dizendo eu vou pegar E o Luizinho vai arrumar Para a cobrança Primeira cobrança Do P.E. 40 Tassinho no centro do gol Está autorizado Respirou Luizinho Partiu para a bola Luizinho Que lindo Que lindo É do P.E. 40 Tudo igual 1x1 Agora Segunda cobrança Segunda cobrança Do Grêmio Segunda cobrança Do Grêmio Vai chegando ali O camisa 2 Camisa 2 do Grêmio Goleiro Bebeto No centro do gol Vale vaga Na semifinal Do campeonato Alegriense Autorizado Autorizado Partiu para a bola Apontou Atirou Pegou Bebeto Pegou Bebeto Faz a defesa Faz a defesa Bebeto Para a alegria Da galera Do P.E. 40 Bateu mal O lateral Do Grêmio Agora Segunda cobrança Do P.E. 40 Quem é o 8 Jacó Jacó na bola Jacó na bola Tacinho no gol Se fizer Coloca o P.E. 40 Em vantagem Aí o Tacinho Está ali Organizando Autorizado Jacó Partiu para a bola Jacó Que lindo Que lindo É do P.E. 40 Jacó Grêmio Duas cobranças Um gol P.E. 40 Duas cobranças Dois gols Terceira cobrança Do Grêmio Vai chegar O camisa 5 Do Grêmio Para a cobrança Alô meu prefeito Tacísio Marcena Que lindo Terceira cobrança Do Grêmio Camisa 5 Na bola Bateu Que lindo Que lindo O Bebeto Tocou na bola Mas ela morreu Na rede Converte O terceiro Pênalti O Grêmio Agora Terceira cobrança Do P.E. 40 Bal na bola Lembrando que a tarde Teremos mais um grande jogo O time da massa Olá online Contra a forte equipe Do Alvorada Valendo mais uma vaga Na semifinal A partir das 15 Para as 3 da tarde Aí o Bal Ele contra o Tacinho Tacinho bateu no peito E disse Eu vou pegar Eu vou pegar Disse o Tacinho Terceiro pênalti Do P.E. 40 Autorizado o Bal Olhos fixos Do gol Partiu Para a bola Bal Apontou Atirou Que lindo Que lindo Humilhou Humilhou É para matar o treinador Bal Bal Faz isso não Bal A galera do P.E. 40 Não aguenta Quarta cobrança Do Grêmio Grêmio Três pênaltis Dois gols P.E. 40 Três pênaltis Três gols Quarta cobrança Do Grêmio Bebeto No gol Vai o camisa Oito Ele está autorizado Partiu Para a bola Apontou Atirou Que lindo Que lindo Bebeto Acertou O canto Tocou Na bola Mas ela morreu No fundo Da rede Quarta cobrança Da equipe Do P.E. 40 Não Quem é o zagueiro aí Pinho Pinho na bola O capitão Pingo Pingo na cobrança Pode manter a vantagem Do P.E. 40 Pingo autorizado Respirou fundo Perna direita Pingo Que lindo Que lindo É do P.E. 40 Quatro cobranças Do Grêmio Três gols Quatro cobranças Do P.E. 40 Quatro gols Agora é o seguinte Se perder Acaba Se perder Acaba Tem que fazer O camisa Nove do Grêmio Para manter A disputa Viva A galera Dá uma força Para o Bebeto No centro Do gol Está autorizada A cobrança Partiu Para a bola Perna Canhota Bateu Que lindo Que lindo É do Grêmio De novo O Bebeto Teve a chance De pegar Meu que escorregou Bebeto Agora É o camisa 14 Do P.E. 40 Pedrinho Pedrinho Na bola O ousado Ele bateu O pênalti No tempo normal E fez O tacinho Foi lá Para botar Uma catimba Nele Osado Nos seus pés A classificação Do P.E. 40 Ele pode levar O P.E. 40 Para a semifinal 143 Celulares Ligados Pedrinho Está autorizado Partiu Para a bola Pedrinho Acabou 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 P.E. 40 Semifinalista Camisa Dois Dois Do P.E. né É P.E. 40 Semifinalista Do Campeonato Alegriense De Futebol Aqui o Bal Craque do jogo Recebeu O prêmio Aqui Bal Parabéns Pela classificação Cara Agora Além de humilhar O goleiro O pessoal Vai ter que fazer Teste do coração Ali Que pernoto Foi aquele Ali Fruto de muito Treinamento Fruto de muito Treinamento Não foi a primeira vez Que eu dei uma cavadinha Principalmente em jogo Importante Ele bateu no peito Disse que ia pegar Eu falei Então vou dar uma cavadinha Para ver se ele pega E graças a Deus Deu tudo certo A gente saiu da cidade Valeu Grande Bal Craque do jogo Galbal Vem para cá Recebeu o prêmio De craque do jogo Vai receber aqui Das mãos Do vereador Juca Vai entregar aqui O troféu De craque do jogo Deixa ele tirar foto Aqui com o pessoal Da diretoria É muito O craque do jogo Sempre é muito concorrido Todo mundo quer tirar foto Do homem O Val Aqui O dono da sorveteria Sorvete mais barato De chão de alegria Na promoção Parabéns Parabéns aqui ao Val Registro aqui Show de bola Parabéns P40 classificado Galera À tarde Estaremos de volta Aqui para mais um Jogo de quarta De final Vamos embora Daqui a pouco A gente volta Vereador Campeonato Alegriense 2023 Prefeitura de chão de alegria É tempo de fazer muito mais Um abraço galera